O sonho de voar desde sempre fascinou o ser humano, pois enquanto tinha já sido capaz de conquistar as terras e os mares, aos céus só as aves podiam chegar. Voar como os pássaros, como se tivéssemos realmente asas. Um sonho que muitos tentaram realizar com o auxílio de máquinas voadoras. Algumas célebres histórias tiveram lugar em Portugal. Em 1540, um sapateiro chamado João Torto construiu dois pares de asas ligadas por dobradiças de ferro e lançou-se da torre da Sé de Viseu, pensando poder sobrevoar a assistência espantada com o feito. Já no século XVIII, Bartolomeu de Gusmão, um inventor da passarola, apresentou na corte de Dom João V o modelo de um balão de ar quente, uma máquina voadora para deslumbrar os reis de Portugal. Conta-se que o balão subiu 20 palmos, mas os criados, temendo que ateasse fogo ao palácio, destruíram imediatamente o objeto ameaçador.